Primeiras reações Tanto eu quanto o Carlos Ao primeiro momento assistindo o trailer Esse Grande filme aí que tem tudo pra Ah não, vou deixar pra depois Essa piada Mano, o grande Ponto negativo de você ser redator É que você tem que Isso era só uma cabine de imprensa Porra, uma cabine de imprensa É isso aí também, você tem que ir lá Ver o filme e analisar Não, mas porra, achei que era o que? Cabine de imprensa, uma pipoquinha do cinema Quem dera, foi só isso Poxa Poxa Opa Opa Ed Seu áudio tá retornando pra gente aqui absurdamente É Tá retornando pra gente aqui Tá vazando todo o teu áudio aí Tu tá com o nosso áudio aberto pra você Vazou, vazou tudo Oficialmente foi confirmado que o Ed vai saindo Mas tá saindo isso na live ou não? Tá, então só tá saindo pra gente aqui Então eu vou mutar O teu áudio Mas aí a gente não vai te ouvir É Pronto, mutei o Ed aqui Ed, qualquer coisa Chama Chama a gente ali Chama no chat Porque estamos Estamos online, é isso mesmo? Estamos online Já estamos online Já estamos online Ah, perfeito, então Já estamos online há uns 10 minutos Que isso Aparentemente a nossa produção esqueceu de encaminhar o link aqui Mas Tudo certo Estamos online, então Bom, vamos começar as apresentações Apresentar essa turma maravilhosa aqui que reunimos hoje Pra assistir esse magnífico trailer Olá Pessoal Olá, cabaneiros Boa noite Aqui no plantão Dá quase madrugada pra você que tem aquela leve insônia Ou você que tá acordado até agora Sabendo que tem que trabalhar amanhã cedo É um prazer estar fazendo companhia pra vocês Junto comigo hoje Aqui nessa bancada maravilhosa Temos ele Lucas Dá um salve aí, Lucas Se apresenta, pessoal Fala quem você é Oi, pessoal, tudo bem? Sou o Lucas Eu faço parte da Nação Multiversal Em qualquer rede social O X, que em breve tá acabando Espero que não, né? Instagram TikTok Agora a gente é TikTokers E é isso É isso Nosso senhor de 40 anos que faz TikTok É isso aí Junto com a gente, Matheus Olá, boa noite, pessoal Eu sou o Matheus Sou de Belo Horizonte E sou crítico de cinema Sou formado em cinema também E tô escrevendo agora pro Cabana do Leitor Tem um perfil no Instagram que chama Cinegrafia Então quem quiser acompanhar um pouquinho do meu trabalho Tá lá também no Instagram É só seguir lá e acompanhar E ele Que já é figurinha carimbada aqui Nas nossas transmissões Quem acompanhou as transmissões de Loki sabe Ele, Carlos Volta E aí, bom estar aqui de novo Vamos Dar uma olhada aí nesse trailer Primeira vez Não assisti ainda Vamos ver aqui na live Ver qual vai ser Coringa 2, né? Um filme que Ninguém esperava Mas Quem sabe vai ser aquele Um filme que a gente merece Sim Infelizmente a gente não conseguiu os direitos De transmitir o trailer de Silvio Santos Mas Saiu exclusivamente hoje no mesmo dia E que com certeza vai ser o filme do ano Mas enquanto isso a gente faz A revisão do trailer de Coringa Então Quando estivermos apostos aí Pode soltar o trailer, produção Rapaz, eu ia Coringa Mas eu vou ficar aqui Vamos lá O trailer do Silvio Santos é sinistro Silvio Santos até Pula na frente lá da bala Pra proteger o sequestrador Sim É sinistro de ruim, né? Um senhor de 60 anos Usando peruca Salvou um cara de um título de sniper É tipo o Pablo Marçal Bizarro é o Rodrigo Faro Interpretando Que bizarríssimo Cara Eu acho que quem tinha que interpretar o Silvio Santos Era o próprio Silvio Santos Ah, aproveitei que ele tá vivo aí Cara Ah, se eles conseguiram Se a Marvel consegue rejuvelecer alguém O SBT também consegue Né Essa é a minha lógica O efeito especial tá aí Só não usa porque não quer A Record Como sempre é a frente de seu tempo, né? Sempre a frente Desde Mutantes Nossa, desde Mutantes Peraí O Silvio Santos é da Record? Não 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 Você tá falando de efeitos visuais Ah Eu tô Eu fiquei agora Eu vi o que Caralho Por um momento O Carlos Coringou O que? O que que tá acontecendo? No final Você converte Manda todo mundo ir assistir a Record Opa Tentou o trailer Peraí, peraí O trailer tá tocando Mas vocês estão vendo na live? Take flight You gotta jump for us today Take flight You gotta jump for us today We use music To make us whole To balance The fractures Within ourselves I'm nobody I haven't done anything With my life Like you have Let's get out of here I gotta pure imagination Momento Broadway Momento Broadway What the world needs now Is a lot of sweet love It's the only thing That there's just To live a love What the world In love In love Sweet love Sweet love Tell us What's changed Are there? I'll tell you What's changed I gotta learn anymore That's what we should Be talking about I want to say The real you I want to say Coringo Coringo Coringa Delirio A2 Porra Ó Fala que eu curti muito Esse trailer Cara Achei uma pegada Bem diferente Diferente do que eu tava esperando É um teaser bem sólido Porra Mas com esses elementos lúdicos Que são característicos de musicais Que esse filme já se assumiu como um musical Já se assumiu Eu curti muito Ele abre Se você botar ali no início Você vê que a música Ela começa com Parecendo Os toques do Pure Imagination Do Fantástica Fábrica de Chocolate Sim Ele dá aquela puxadinha ali Que pra mim Porra Vai ser Eu acho que ele vai seguir um caminho Que eu já tava imaginando Que as partes musicais Vão ser Da cabeça deles Vai ser a imaginação deles Em relação ao mundo exterior É como eles vão ver o mundo Quando eles dois estão juntos Eles veem o mundo daquela forma Musical Totalmente diferente Cara Eu achei muito legal Essa pegada Que eles colocaram Mas Muito legal Tipo Deu pra ver naquela cena De eles abrindo Tipo O trailer então Todo cinza E quando eles abrem O guarda-chuva Os guarda-chuvas Todo colorido Então Ali já Eu já gostei Da Harley Quinn Dela não ser Uma psicóloga De não fazer Aquela Origem Clássica Né Colocar ela Uma detenta ali Então ela já tá ali Aquela coisa Dela entrar na loucura dele Fica mais Natural Não vai ser uma coisa Dele De sessões Dele convencendo ela Dele quebrando ela É Ela já tá quebrada Junto com ele Né E ela fala Lá no trailer Ah você Nossa a diferença É que você Pelo menos Tá agindo Né Você fez mais Do que eu E aí ela Meio que se motiva A fazer Tanto quanto ele Eu gostei disso Achei que Tem uma Um potencial Muito Acho que muito melhor De trabalhar Essa história Dos dois Do que se Botasse ela Como Aquela origem clássica Dela ser Psicóloga E ela enlouquecer Tratando dele Fora o tempo Que isso ia levar Em tela Fora tudo isso Então Que ia ter que mostrar Ela Ina fazer sessões Tudo Então Até mostrar Ia ficar parecendo Que ela Endoidou do nada Até passar A sensação De que o tempo Passou Né Mas colocando Ela ali Que ela já É quebrada Né Ela já é quebrada Só achou Alguém que é Quebrado Que nem ela É ele Perseguindo ele mesmo Tem tipo Tem umas cenas ali Que é tipo Coringa Perseguindo Coringa Sim Cara Isso eu achei surreal Sendo que ele tá Correndo que nem O Tom Cruise Tipo Faz sentido Não colocar A origem clássica Dela né Porque Nem a origem dele É a mais conhecida Né Já que o Coringa Ele tem várias origens Sim Então É como O do primeiro filme Não foi a origem Mais conhecida né Que é a do O tanque de ácido Faz sentido Não colocar A origem clássica Dela também Dando uma mudada E adaptando até Pra fazer sentido Dentro do próprio filme Sim Com certeza Sim E pensando Que são personagens Que já estão aí No imaginário Das pessoas também Então ficar Reapresentando o tempo todo Pode ficar repetitivo Então É legal Pra ver A curdagem original né É E esse universo Essa história Ela é completamente original Ela é completamente fora Do universo Que é conhecido Dos quadrinhos Do Batman Né A gente já tem A Harley Quinn Lá da Margot Robbie Que faz isso E aí trazer ali A Lady Gaga Apresentando ela Dessa maneira Tendo a ideia Tendo a ideia De transformar isso Num musical Né E Pra mim ficou Acho que bem claro Que vão ser Essas duas realidades Né Vai ter O ponto Que vai ser O mundo real De como as coisas Estão acontecendo E o modo Como eles estão Estão vivendo Essas coisas Que estão acontecendo Eles estão vivendo Ali naquele mundo Mágico Da fantasia deles Né De pura imaginação Enquanto a realidade É ele sendo arrastado Pelos caras No corredor É tipo Porradaria É sangue E eles Dançando Cantando Felizes E se divertindo Cara Isso aí me lembrou Um pouco Daquele filme Soccer Punch Sim Tem uma pegada daquilo Que é nessa mesma pegada Só espero que a história Seja melhor contada Cara Eu acho Que não vai ser Porque Tá faltando um pouco De Zack Snyder Nesse filme Rapaz Coringou É Agora tu trouxe aí Um problema sério Tá faltando um tequinho De Zack Snyder Né Eu achei que tem muita cor Entendeu Tem muita coloração Eu não sou acostumado Com um filme Com tanta paleta De cor assim É Eu acho que Essa é uma característica Dessa Desses musicais Que tem esse lado Lúdico mesmo E até pelo título Do filme Delirio A2 É Eu acho que tem muito A ver com isso Dos dois personagens Estarem Se apaixonando Nesse romance Que é meio esquisito E o delírio Esse mundo da fantasia Quase que como Uma representação De Esse estado De amor Mesmo Dessa loucura Dos dois E acho que Vai fazer essa transição Entre o mundo real E o mundo da fantasia Que tá na cabeça deles Mesmo porque O primeiro filme Do Coringa Ele é muito pautado Nessa realidade Nesse mundo Muito realista E tal E Que nesse segundo filme Eu fico curioso Pra ver até as referências De musicais Que eles vão trazer Na paleta de cores Dos guarda-chuvas coloridos E a questão Da cidade Também Como que interfere Na ambientação É Curioso pra ver É Pelo trailer Dá pra ter ali Algumas ideias De cantando na chuva Dá pra ter umas ideias Ali De Chicago Tem Agora seremos Felizes É Alguma coisa assim Da Judy Garland Antigamente Então tem muita referência A musicais Bem antigos Já que É uma pegada Meio Broadway Tem a cena ali Que parece realmente Uma coisa Broadway Deles fazendo a cena Da escada Sim E dois juntos Reprisando a cena Da escada Do primeiro filme Então A gente tem como Ir passando o trailer E ir comentando Só um off topic O Ed me ligando No meio da live Fazer meu celular Tocar E depois Colocar a culpa em mim Produção Ô produção Ó Já começa ali Ó Pausa 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 Pouco um pouquinho Ó Já começa Dando uma Piada pra gente hoje Já Já começa É Pelo que mostra No final do primeiro filme Parece que ele realmente Foi preso Ele foi preso Ele foi preso O primeiro filme Ele já tem Essa coisa da realidade Da fantasia A gente já tem Essa quebra de realidade Na visão dele As coisas que ele via Que eram a fantasia E as coisas que aconteciam No mundo real Né E ficava Só que o primeiro filme Deixou isso muito mais ambíguo Deixou a gente Questionando O que que era real E não E agora ele é um humorista famoso Né Agora todo mundo sabe Que ele é realmente É ele O Rafinha Bastos Tão pau a pau Só que eu não conheço O Rafinha Bastos Ó Ela tá lá Ela tá lá Num grupo de apo No grupo Né No coral Na igreja A princípio Né Não, não Isso aí é dentro do hospital Isso é no hospital Psiquiátrico Não Isso aí é dentro do Arkham Né Isso aí é lá Ele Ele é um prisioneiro Ele é um prisioneiro Perigoso Essa galera Provavelmente Eles são só pacientes Sim Eles não são criminosos Perigosos Né Então É isso que Gotham faz Mistura a galera Que comete assassinato Com a galera Que precisa de tratamento Psiquiátrico É Eles tão ali próximos Departamento de saúde de Gotham Ó Parece que é tipo um coral mesmo Parece que é tipo um coral Ó Voltando ali Parece que tem um cara Tocando piano ali ó É não Eles tão fazendo um Não é canto Eles tão fazendo uma coisa de canto Então você vai ter O elemento música Vai tá presente Tanto no mundo real Quanto na fantasia Só que no mundo real É uma coisa simples Né Não vai ser aquela coisa Mais espalhada E ó Só nessa cena Lady Gaga já me convenceu Porque Cara Esse olhar dela De quem realmente tá Tá perdido Tipo assim Me doidei É isso Ah Lady Gaga é foda Ela é uma ótima Eu acho ela uma ótima E excelente atriz Ela funciona muito bem Ó Ó Tá vendo Vai ser relacionado Ao tratamento Que o hospital faz Eles utilizam a música Como um meio de tratamento E aí eu acho Que vai ter essa Quebra da realidade musical Através Desse tratamento Eles vão quebrar A realidade com a música Sim Quer ver Olha lá Essa cena Eu acho foda Tudo cinza Os guarda-chuvas Dá pra ver que são pretos Eles não são coloridos Aí Começou a música Ele muda E aí E é esse momento É que começa A A sequência de notas Do Pure Imagination E aí temos Nosso primeiro Número musical E é legal E é legal Porque o início Da música Ele lembra Quase o mesmo Da música Que vai tocar Depois Pode Envolta o Lied O Lied Na Na Ela subir na escada É antes É antes Isso aí Cara Isso é um paralelo Muito interessante Porque é algo Que acontece No primeiro filme Você vê no começo Ele subir nas escadas Para voltar para casa Depois de não ter arranjado Um emprego E você vê que ele Ele sobe as escadas Muito desiludido Muito triste E ela do mesmo jeito Aí É um paralelo Que eu faço Que é interessante Porque ela diz Que não é ninguém Mas a história dela É muito semelhante A dele Então é por isso Que eles vão estar conectados Eu acho que A conexão deles Vai ser muito fácil Porque eles vão ser Muito iguais É O dela Eu acho que vai ser Ela vai parar Na instituição Não provavelmente Por um crime Que ela cometeu Eu acho que Ela vai para lá Talvez até Por escolha própria Por estar Exatamente nessa situação Depressão Aquilo tudo Que ele passava No primeiro filme Que vai levar ele Até a loucura Ela provavelmente Pode ter passado também Só que Diferente do modo Como ele age Ela vai falar Eu não agi como você Eu não fui como você E aí a gente vai ter Amor à primeira vista Diferente de você Eu não fiz nada Com a minha vida Ela talvez Possa ter tentado Um suicídio E falhou Sim Por isso Ela é levada Para lá também Pode ser uma das opções Cara Essa cena Me lembrou bastante Aquela cena do Elvis Saindo pela luz Assim Ó Isso pra mim Já vai ser Acho que um dos primeiros Momentos também Porque eles estão Assistindo um filme E provavelmente Eles estão se vendo Nessa Passar algum momento Que eles vão estar Se vendo nessa tela Eu acho até Que aquela cena Vai ser a cena De algum filme Que ele vai se colocar lá Ou ela vai colocar ele Você vai ter Acho que essas interações Entre os dois Muito conectadas Com cenas musicais Clássicas E aqui provavelmente Eles vão brincar muito Com essa coisa Dos filmes Que a Warner tem Também Dessa questão de musical Ah não Com certeza Com certeza Ó Primeira cena de dança Isso aí é Essa cena é clássica Essa cena Foi a que me lembrou Bastante o Broadway Ó Tá vendo Esse paralelo Que eles fizeram ali Eles dançando Uma coisa Meio La La Land Até Né Tem um frame Mais La La Land Lá pro final Inclusive Eles estarem dançando Ali na fantasia E na realidade Não, mas Você vê Não, Cruz Pausa aí Pausa Sempre que você Coloca o Coringa Num filme Tem que ter Um hospital De Gotham Pegando fogo Acho incrível isso Gotham Tá sempre pegando fogo Nem sempre um hospital Mas quando tem um Coringa É um hospital Só que aí A gente pensou Terês Coringas Mas não são ele Tá São É ele E duas caras Vestidos que nem ele É Mas aí eles estão Perseguindo ele Qual vai ser Essa relação Que a gente vai ter Com a galera Como é que vai ser Essa relação Que ele vai ter Com os fãs Com as pessoas Que adoraram ele No final do outro filme Da quebra de Establishment Da quebra de De status quo Da coisa do Gotham Outro ponto Também pode ser Que talvez Pausa Ed Que aí Ele já tá com uma roupa Totalmente diferente Do que ele tava Lá no Arkham Então O que pode ser Talvez aí Pode ser que ele Não sei Ele tá em algum momento Que ele tá tentando Reconstruir Não sei a vida dele Pode ter acontecido Alguma coisa Eu acho que ele vai fugir Eu acho que eles vão fugir Em algum momento Eles vão fugir do Arkham Eles vão conseguir escapar E o que pode estar acontecendo ali É que talvez Ele pode estar tendo Alguns momentos De sanidade Em que ele tenta Escapar da personalidade dele Que é o Coringa Tanto que até ali Naquela Até no final do filme Que ele dá o sorriso Parece que ele tá um pouco Em certos momentos Que ele tá meio que Não sabe se ele é o Coringa Se ele é o Arthur Como que é E parece que no final Quando ele vai naquele sorriso Vermelho ali Que depois a gente vai estar mostrando Parece que é quando Ele se solta de vez Como Coringa Eu acho que essa Essa é a roupa Agora eu já não lembro Mais pra frente Vai ter ele Num carro da polícia Num ônibus da polícia Sendo levado pra um tribunal Provavelmente onde deve Rolar algum julgamento Alguma cena dele Sendo interrogado Julgamento Coisa do tipo E eu acho que ele vai De alguma maneira Escapar naquela situação Sim Eu acho que ele vai tentar Fugir ali Ou ela vai ajudar ele A escapar também Eu acho que pode ser isso Toca aí Joker, Harley E o que que é Joker, Harley Isso aí é igual Ah é Espelhado Espelhado Sim Bar de jazz Sim Que lembra também Se for pegar atual La La Land Ela cantando Isso aí deve ser No subsolo Do hospital Não sei se era No subsolo do hospital Porque ele está Com a mesma roupa Que ele está fugindo Ela cantando No shallow De trás pra frente Provavelmente Eu acho Que ele está com a mesma roupa Que ele foge Ela subiu no tribunal Ali ó Tem uma fileira E parece que ela está subindo No tribunal Que a gente comentou Sobre o jogamento Parece que tem um jogamento E ela está subindo Dos cabelos É ó Se a gente entrar Na ideia De que se internou Por vontade própria Então ela pode sair também Então pode ser Que isso seja A coisa que faça Ela se motivar A sair E a construir A maneira Construir a vida Dela da dona de fora Pra fazer Que ela consiga Fazer ele escapar Sim Porque talvez ele estava ali Tem apoiador Tem pessoa que é contra Então você vê ali Os cartazes De Free Joker E tem outros Chamando ele de assassino E tal Essas coisas O que mudou? Ali vocês tem a reprise Da cena da escada Só que aí Os dois descendo No meio da multidão Nessa mesma escadaria De tribunal Provavelmente depois Só que com roupas diferentes Sim E ao contrário Daquela cena lá Do mundo real Essa cena aí Prova que todo mundo Está a favor dele Então você não vê Cartazes de pessoas contra Provavelmente Provavelmente Isso aí é na imaginação deles É Exatamente É a visão deles Olha a roupa dele ali Volta Na hora que ele está No carro No carro É antes É isso É aí Nessa hora Ele está com essa A roupa muito parecida Com aquela que ele está fugindo É porque esse aí está limpa A outra está meio Mais sujinha E tal É Ele está com o cabelinho Arrumado É Ele aí está sendo É o momento que ele deve Estar sendo levado Para o tribunal Exatamente Lá provavelmente É a cena pós-fuga Do tribunal Em algum momento É Ele deve estar chegando É que tem os apoiadores Dele ali Agora faz sentido Porque tem essa galera De Coringa Que estava correndo Atrás dele Porque provavelmente Foi depois desse julgamento Que ele saiu correndo E saiu correndo Uns fãs atrás dele É É possível Exatamente Olha O que mudou Não estou mais sozinho Olha isso Isso é muito Lala Land Muito É Isso é Lala Land Moulin Rouge Nossa Tem vários musicais clássicos Que o próprio Lala Land Copia na verdade Esse fundão falso Isso é muito É Volta um pouquinho aí Só para Nessa cena Nessa cena que você tem Eles dois Chegando Meio que parece um casamento Ela de branco Ele de branco Uma igreja Eles estão chegando ali Para o momento Em que eles vão se unir Definitivamente É o anão do primeiro filme ali? É isso aí Sim Ele vai ser padrinho Desse casamento Caraca Mas vão sendo Tiradas diretamente Em um musical Esse aí é de Agora Seremos Felizes Musical de 1944 É lindíssimo É de dar um aumento Para esse menino Pode dar play aí Ó Romance Você tem ele Volta ali naquela cena Da cadeira Só para ver Onde é que eles estão ali É antes Aí Cara Eu não sei porque Isso aí me deu uma pegada Bons companheiros Mas Meio musical Lembrou um pouco A fotografia da cena É Sei lá O cara vai provavelmente Rir dele E aí eu acho que ele vai Matar o cara Mas Isso aí Da minha cabeça Sim Opa Olha ali A explosão Explosão no tribunal Dá para ver as câmeras ali O guardinha No meio da explosão Provavelmente Pode ser a cena Da fuga dele A cena da fuga dele Tanto é que tem uma cena Bem rápida dele Nessa mesma explosão Caindo no chão Ele já E vocês viram que ele estava No começo Inclusive O voutor falou aí Que ele estava com Aquele casaco Meio Aquele casaco Não, né Aquele paletol Meio Preto Meio marcado É Aí depois ele está Já com o roxo Já está todo Trajado De coringa A cena deles dançando Seria antes da fuga Não sei se seria antes da fuga Mas É possível Porque você vai ter Eu acho que primeiro Todo O primeiro ato Eu acho que vai ser O romance dos dois Ainda no hospital Toda a relação deles Iniciando ali E Para mim Ela vai ser o principal Força Para fazer a fuga dele Eu acho que ela Não está presa Ela está ali Por vontade Ou ela tem muito mais flexibilidade Em sair Do hospital Do que ele Ele está preso Para ele é uma prisão Para ela é só Um tratamento Um espaço de tratamento Ou Ela pode ser Uma das fãs Que se infiltrou No hospital Para poder tirar ele de lá Não sei Porque eu acho que eles vão se conhecer Sei lá Porque eu acho que ela não vai ter Tanta Relação com ele de antes Eu acho que vai ser Dentro do hospital Que essa relação vai começar Ela pode saber Quem ele é E aí a partir daquele momento Ela vai se inspirar nele A partir do momento Que ele vai para o hospital Sim Porque aí Se você trouxer Que ela já é fã Não sei Não sei Eu acho que ela vai se tornar Essa fã Ela vai se tornar Eu não acho que nem fã Porque vai ser uma relação Dos dois ali Que eu acho que ela vai tomar ele Como uma inspiração Para a vida dela Eu acho que vai ter esse paralelo Que a gente até falou mais cedo Da vida dos dois Os dois terem uma vida Muito parecidas Até o momento Que os dois vão parar ali Só que com escolhas Diferentes de caminho E aí ela vai dizer Tá Você escolheu o caminho melhor E aí eu vou te seguir agora Eu vou com você Pode dar play Caindo Ela Espintando Música Ó Ela tá solta Ela tá do lado de fora Ela tá do lado de fora Visitando ele Parece que ela Escolheu sair Aí Aí é onde ele destrava Aquela cena dela Passando a O sangue na boca Também é dentro do Do hospital Do hospital No hospital Não Do tribunal Não Porque aí a gente Agora tem que entender Tem que entender Quais os momentos Que o filme vai ter De verdade De mundo real Entre aspas E do mundo Fantasia deles Pra conectar O que O que Mas eu acho que o filme Cara Eu tô empolgado Eu acho que vai ser um filme foda Eu gosto pra caramba Dos atores Tipo Lady Gaga É absurda Nesse sentido Acho que ela vai entregar Principalmente na loucura E o fato de ser um musical Pra mim Melhora ainda mais Eu adoro essa pegada Principalmente Uma musical Musical doido Sim E são Dois ganhadores de Oscar De melhor ator E melhor atriz Quase que no mesmo ano Se eu não me engano A Lady Gaga ganhou Um ano antes dele E por um filme musical Também O Nasce Uma Estrela E que inclusive Eu particularmente Gosto muito Do trabalho dela Tanto de Atuação Quanto as composições Das músicas E nesse filme Eu também acho Que ela vai entregar Um ótimo trabalho E até pensando Em questão de Bilheteria E tudo Porque Coringa Foi um filme Muito prestigiado O primeiro filme E trazer a Lady Gaga Agora também Traz Uma visibilidade Ainda maior Para esse universo Da Coringa Coringa é aquele filme Que tipo Quando a gente Ouviu falar Da continuação Foi aquela coisa Para quê Por quê Por que que teria Que ter uma continuação Desse filme Porque é aquilo A gente pode falar isso De praticamente Todos os filmes Por que que a gente Vai ter um segundo filme A maioria dos filmes Que não são planejados Para terem outro filme Estou pensando assim Mas eu acho que Existem histórias Que podem ser contadas Dentro desse universo Existem caminhos Que podem ser seguidos E eu gosto do diretor Eu acho que ele entregou Muito bem No primeiro filme É um filme É um filme Completamente insano É um filme Que mostra uma realidade Louca Que mostra um personagem Caindo na sua loucura Não é um herói Ele é Tipo Muita gente Que quer trazer Essa ideia De que Ele é um herói Exatamente Que é o que fazem No próprio filme Sim Mas ele não é E eu acho que Essas continuações Tem chance De ser um filme Tão bom quanto Não sei se supera Mas tem chance De pelo menos Ser um filme Tão bom quanto Eu acho que esse filme Já não vai ter Aquele efeito surpresa Que o primeiro teve Porque o primeiro A gente foi assistir Sem saber o que esperar Foi um filme Que chegou do nada Né E todo mundo Não sabia muito bem O que esperar daquele filme Então quando entregou Foi um Opa beleza Não tava esperando nada Entregou Pra esse a gente já mudou Pra esse a gente Já tá esperando tudo Então a régua Ficou maior É Eu já não sei Eu vejo muita gente Falando que Tipo Não tava querendo esse filme Não esperava esse filme Então E eu acho que o caminho Desse filme Vai ser diferente do primeiro E por ser musical também Né Eu acho que as pessoas Têm muito receio De musical Têm um preconceito Com musical Tanto que os últimos Musicais lançados No cinema Todos os estúdios De distribuidoras Tentaram esconder Que eram filmes musicais Exatamente Pra As pessoas não Desistirem de ver E esse filme Já se assume Como um musical E então Eu acho que Traz essa expectativa De o que esse filme Tem de bom O que esse filme Tem de diferente Acho isso uma coisa Positiva também É verdade Que a gente Que a gente tem Esse temor Por ser um musical Mas tem que lembrar Que cara Tem musicais maravilhosos Por aí E vencedores De muitos Oscars Então tem Cara Tem musicais Que são recordistas Amor Sublime Amor Caramba É fantástico Então Acho que não tem Por que você Não dá uma chance Até subverte O próprio gênero Que você tem Um primeiro filme Que é muito drama E você pega Agora pro segundo Que é um musical Ou seja Eu não lembro De um filme De uma sequência Que muda completamente O gênero do primeiro Então acho que Vai ser bem interessante Sim Porque uma coisa Que a gente esquece É que é o seguinte Esse filme Ele não vai ser Só um musical O tempo todo Ele vai ser Um filme Que como a gente comentou Ele vai variar As cenas de musicais Que a gente já viu aqui Vão ser Quando tem a loucura Do Coringa Eu acho que Isso torna o filme Melhor ainda Por que? É o filme perfeito Pra explorar o musical É o filme do Coringa Porque vai brincar Com a mente maluca dele Né? Até onde vai A psicopatia dele Dentro da cabeça dele É O roteiro justifica O gênero musical Né? Sim Está justificado ali É tipo O mundo pegando fogo E pra ele Tá tudo ok Pra ele Tá uma festa É um casamento Uma coisa Que foi até falada aqui Que o primeiro filme Ele tenta esconder Os momentos de loucura O que é a realidade Do que não é Esse segundo filme Não ia conseguir fazer isso Né? A gente já está preparado Então ele não precisa Fingir Ou tentar esconder Essa quebra de realidade Que o Coringa faz Então eu acho que funciona Perfeitamente Ter esse tipo de gênero Ter essa quebra Com a música Que vai estar introduzida No mundo real Que a gente já viu Que eles vão usar a música Como um tratamento No Arkham Vai ser um elemento De tratamento E aí Tanto a Harley Quanto o Coringa Quebrarem a realidade Através da música Né? Vão estar curados Na cabeça deles Se utilizando Da música Né? E vai ser Eu acho que O fio condutor Da loucura deles Juntos Todas as cenas musicais Então tipo O musical em si Vai ser Os dois juntos Vivendo A cura Que eles estão tendo Que é Eu não tô mais sozinho Ah, você me mostrou O caminho que eu preciso Toda aquela relação Que a gente teve Do Coringa quebrado Do primeiro filme Solitário Tentando achar O seu espaço Ele agora achou E ela Que eu acho que vai seguir Essa mesma jornada dele Da primeiro filme Só que não Não teve a quebra Pra Da realidade dela Pra seguir o caminho Que ele seguiu Vai se inspirar nele E os dois vão meio que Seguir de mãos dadas Pra esse Distopia Da cabeça deles Que eles estão criando Nesse mundo Esperamos que não seja Uma alucinação, né? Não A parte musical vai ser Não Ela no caso Imagina Se ela fosse Uma alucinação Não Não, acho que não Aí já Aí quebraria demais A história No final do filme Ele acorda E na verdade Nada disso aconteceu Ele tá desmaiado Porque ele bateu a cabeça Então Até hoje Eu tô esperando o Ash Acordado aqui no hospital Entendeu? Porque pra mim É toda viagem Da cabeça dele É, mas aí Assimilharia muito A narrativa ali Do primeiro filme, né? Dessa coisa Que ele fica imaginando Aquela relação Com a mulher e tal E Mas aí eu fico me perguntando Qual que vai ser A revelação Desse segundo filme Se vai ter algum mistério Que tá aí por trás Que vai ter um plot twist No final da história Ou se essa relação Que tá sendo construída Que aparentemente Tá toda perfeita, né? Igual um musical Um romance de musical Mas será que isso Se sustenta até o final Do filme Ou se vai ter uma ruptura Ali em algum momento É algo que eu fico Pensando, assim A gente pode ter Esses tipos de quebra A gente pode imaginar Por exemplo A própria história Do ponto de vista Que a gente vai estar seguindo A gente pode estar seguindo Um ponto de vista Da Harley E aí A visão dela Da relação Que tem com ele Ser mais fantasiosa Do que a realidade Uma coisa até Que a gente tem muito Nas próprias histórias Do Coringa com a Harley Nos quadrinhos Nas histórias Dos filmes Em que É um relacionamento Mega abusivo Contra ela E ela se entrega ali Não vendo nada disso E a gente pode ter isso Também nesse filme Só que de uma forma Aí sim Mais mascarada Como no primeiro Então a nossa A realidade Dela Porque a gente não vê Muito dela Fora do hospital Na realidade Na relação direta Dos dois Fora do musical Então isso Eu acho que pode ser Essa quebra A real relação Que os dois Estão tendo Não a fantasia Talvez até Aquelas cenas Dela casando Com ele Talvez seja Uma coisa Só da cabeça Dela Talvez esteja Acontecendo Uma parada Tipo Super abusiva No lugar E ele não tá Nem aí pra ela Então aquilo ali Pode ser um delírio Da cabeça dela Só que aí Eu já penso também Quebra um pouco A ideia do próprio Personagem Mas se bem Que a gente tem Toda a história Que ele construiu Com a primeira Garota Lá no primeiro filme De ele ter matado Ela e ter tudo aquilo Ele ser uma imaginação O que que isso pode ser Nesse filme Ele descobriu ela Eles estão indo juntos Mas pode ter aquele momento Em que a gente acha Que continuou Mas houve a quebra E aí pode ser Só a imaginação dele Ou só a imaginação dela E nenhum dos dois Mais estar vivo Em algum momento Não ser os dois juntos Então eu acho que o filme Tem bastante espaço ali Pra construir uma narrativa Que pode surpreender Que pode trazer Alguma coisa assim Que tu fique Caraca Putz Foda Eles tem bastante espaço Pra brincar ali Sim Então Tem um pessoal Comentando na live aqui O poderoso Jeffinho Grande poderoso Jeffinho Eu acho Que não vai ter muito Dessa parte De abuso Acho que a mensagem Desse filme Vai ser outra Mas que mensagem Você acha que poderia ser Desse filme Porque eu não vejo Mensagem boa Vindo desse filme Né Não Exatamente O primeiro filme Já não é uma mensagem boa Apesar de muita gente Reconstruir Querer contar Uma narrativa De que aquilo ali É uma outra história Não é uma mensagem boa Não é uma história boa Não é uma história De um anti-herói De um herói Em nenhum momento A história se dá Nesse caminho A gente tem ali Beleza Um sistema Que é perverso Mas Ele se torna Tão perverso Quanto o próprio sistema Que ele tá combatendo Né Então Ou você morre Como herói Ou vive o bastante Pra se tornar o vilão É No caso Eu não digo Que ele foi herói Em nenhum momento Mas Tipo Ele Ele é o vilão Que viveu o suficiente Pra ficar mais vilão ainda Exato Tipo Ou eu era o cara Que não se importava Com nada E passou a se tornar O vilão Né Mas Herói Eu não digo Que ele foi Em nenhum momento Não Então Tipo Eu acho que A mensagem do filme Vai continuar Nessa pegada De seguir o caminho De Ele é o Errado Da situação E eu acho que Ela pode ser Levada No ponto também De ser errada Na situação Eu acho que Não vai ter Uma redenção De nenhum dos dois Na história É Não vai ter Bonzinho nessa história Né No final das contas É Exatamente Eu acho que A gente não vai ter Uma jornada ali De redenção De um dele ser melhor De se salvar Eu acho que Não vai ter isso Pelo menos Na minha Cabeça Eu não consigo ver Esse filme Seguindo esse caminho Não Esse filme Ele se perde Nessa mensagem Cara Esse filme Eu consigo ver Um filme Que tipo assim Vai servir Pra brincar Com a loucura Que é a mente Do Coringa Vai servir Pra brincar Com esse universo E possivelmente Introduzir Pra um terceiro Com a participação Da tia do Batman Né É o É Uma das possibilidades De encaminhar Pra um multiverso Do Feira da Fruta Né Eles estão com Tipo a faca E o queijo Na mão Né Só falta realizar Ó Jeffinho comentou ali Estava comentando No Space Com o Lucas Agorinha Aí Lucas Você sabe Do que ele tá falando Vocês estavam Numa discussão A calorosa aqui Acho que a mensagem Vai ser pautada Do sistema prisional E de como os presos São tratados ali Não Mas isso aí Sem dúvida Vai servir como uma crítica O sistema prisional Vai servir Ele vai fazer É um filme Que ele vai fazer Várias críticas É Mas eu não acho Que ele vai se prender Só a isso Não Não vai Porque eu acho Que vai ser fora Depois também Sim Ah Ele vai mostrar Eu acho que não vai chegar Nem ser uma crítica Porque ele vai mostrar A realidade de como Funciona um pouco Do Arkham Né Ele vai mostrar um pouco De como funciona ali Dos métodos de tratamento Não sei o que E de Cara Como A mente juntar Dois doidos juntos Não dá certo Entendeu Juntou dois surtados ali O Coringa e a Harley E Cara Causou isso Entendeu Acho que Redenção também Cara Eu também acho que não Acho que esse filme Ele não tem redenção Na realidade O que eu acredito É que esse filme Vai terminar com os dois morrendo Porque vai pra onde Depois daqui Depois do musical Você vai fazer o que Vai virar Velozes e Furiosos Pô Aí já Já complica um pouquinho Então pra mim O final vai ser O Coringa e a Harley Ou eles morrendo Ou tacando fogo em Gotham Uma dessas coisas Vai acontecer Agora qual exatamente É só esperando pra ver Ou tendo um filho Né Meu Deus Não 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 Alguém tem que ser O Coringa pro Batman O Batman é uma crise Aí que tá Nesse universo Não precisa existir um Batman Não precisa de Batman Né Essa que é o legal Desse universo Nesse universo Não precisa existir um Batman Não precisa existir herói Não precisa ter Um futuro De universo Ele é um Pode ser uma história Fechada ali Sem esse futuro Pode ser um mundo Que não vai ter heróis Pode ser um mundo Que não vai precisar De um Coringa no futuro Pra enfrentar um super herói Né Eu acho que Um mundo normal Eu acho que A ideia do próprio Todd Phillips Do diretor Não é levar Pra esse caminho Né Apesar da gente ter ali Uma ideia de Bruce Wayne Existir Eu acho que Esse universo Ele tá ali Contido na história É do Coringa Né Eu acho que É um Bruce Wayne Que só é bilionário É um Bruce Wayne Que tá lá Né Acho que a gente Não vai ter Morte dos pais Não vai mostrar Nada disso Né Tanto que parece Que esse filme Ainda se mantém Ali nos anos 90 O Thomas é pai dele Né O Thomas é pai Do Arthur Então Tecnicamente O Coringa Mas será que é pai mesmo? Olha Julgar pelo primeiro filme Ele diz que é Então É o primeiro filme Dá a entender que seja O Arthur é irmão do Bruce Então Caralho Eu não sei Pra mim Essa parte do primeiro filme Ainda é muito confusa A gente não sabe Até que ponto É Você pensaria Que o pai Do O Thomas teria tido O Joker Adolescente Né Jovem Jovem Adolescente É Porque o que parece ali Parece que tipo assim Parece que a mãe dele Era Sabe aqueles casos Daquelas pessoas Que até hoje Tem gente falando Que é filho do Tim Maia A pessoa tem 20 anos Falando que é filho Do Tim Maia Parece que é um pouco Nesse pique Tipo Parece que a mãe dele Tava lá morrendo Ela falou Ah quem que é meu pai Ela não sabia Ela falou Ah aquele cara ali Pronto E ele acreditou Ele passou a vida Acreditando nisso Pra mim É o que É o que faz sentido Ele se quebrar ainda mais Né Pra mim assim Aí é que tá Né Em relação a Tanto o primeiro Quanto o segundo A gente não pode ter certeza De nada E é isso Mas A gente entra confuso Pra assistir o filme E sai mais confuso ainda Exato Ó Concorda ali Com o poderoso Jefinho Tem uma chance De ele ser filho Do Gugu Também É Do Gugu Existe uma grande chance De ele ser filho Do Gugu Tá Pode ser que talvez O Todd Phillips Esteja preparando isso Como um plot twist Pra gente Tá No final Apareça ali Cara Seria muito interessante Inclusive Tá Seria uma grande coisa A gente já viu Que trazer o público Brasileiro faz sentido Né A gente vê que no Instagram É só postar foto Com camiseta do Brasil Que já ganha 5 milhões De seguidores Né Então É É uma chance De trazer bilheteria Né Mas É isso pessoal Coringa 2 Né Agora A gente já tem aí A primeira visão Do que vai ser esse filme Um pouco da loucura Que vai ser Né E E Eu acho que é isso Né Agora É esperar pra ver Esperar pra ver Como que esse filme Vai surpreender a gente Vai ser um dos filmes Que eu tô realmente Querendo Ir assistir no cinema Esse ano Agora Antes eu tava meio assim Agora já mudou um pouco Minha perspectiva Esse trailer Foi um trailer Que realmente Eu acho que vai trazer Uma galera Que não tava querendo Gostar desse filme Né Pela questão de ser musical Que achou que não precisava Eu acho que pode ser um filme Que vai despertar um pouquinho Aquela curiosidade Pelo menos em mim Despertou Que nem A gente que começou o podcast Aqui eu já falei Que eu não tava com nenhuma expectativa Não tava com nada Esse filme já aumentou Um pouquinho a minha expectativa Já deu um ano Uma a mais Né Então acho que ele vai ser Um filme interessante Pra ver Pelo menos de curiosidade É Eu acho que o filme Tem chance de ser muito bom E como eu falei Tem chance de ser tão bom Quanto o primeiro Vai pegar uma coisa nova Vai trazer uma Atriz Que eu acho Que entrega Né O que a gente tem que descobrir E aí vai ser só vendo o filme Se a história vai convencer Né Se vai trazer alguma coisa nova Se vai fazer a gente Realmente Curtir O que vai ser mostrado Que eu acho que vai ser Na loucura E na pegada do primeiro Do mesmo jeito Né A gente vai Ter que Abraçar E viajar Com os dois malucos Sim Vai ser isso Vai ser uma Viagem psicodélica E vambora Né Inclusive Ali Cara Esse vai ser um ótimo filme Deixa quieto Melhor eu cancelar O que eu ia falar Mas Vai ser um ótimo filme Pra Pra assistir Cara Vai ser um Um filme bom Muito bom De preferência Se não tiver em 3D Vai ser melhor ainda Hoje em dia Que filme que sai em 3D Porra Pior que tem Pior que tem Aqui pelo menos Eu não vejo um filme Que sai lançado em 3D Sei lá Muitos anos Antes da pandemia Cara Meu Deus O que que foi lançado Depois da pandemia O que que foi lançado Recente em 3D Cara Avatar 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 se não me engano Foi lançado em 3D Depois Avatar Avatar é um ponto Fora da curva do 3D Eu sei que teve Algum outro filme Que eu fui assistir Também que tava em 3D Não lembro qual filme Que foi Mas teve mais um filme Que eu fui assistir Depois de Avatar Que ainda era em 3D Porque Avatar foi o último filme Que eu vi 3D E tipo É um 3D Que é absurdo Então é um filme Que vale o 3D Que nem o primeiro foi Esse último Foi ainda mais bizarro Agora Mesmo assim Isso foi o que? Quando que saiu O último Avatar Já tem uns 3 anos 2 anos No final de De 2022 Né? Dezembro No final de 22 Já tem quase 2 anos Dezembro de 22 Cara Aquaman Quando eu fui ver Não tinha 3D A hora que Aquaman Teve Quando eu fui ver Aquaman Ah é Eu não vi Porque eu não vejo Filme É isso Cara Verdade Eu acho que a Aquaman Teve Nas sessões que eu fui Não tinha Nas sessões que eu fui Aqui não tinha IMAX não tinha 3D Cabine de imprensa Eu nunca tenho Você é mal Então é isso Pessoal Se tiver filme Em 3D Não assista Que mais de dica Saudável que a gente Pode dar pra galera Bebam bastante água Tentem ficar vivos Até GTA 6 E também assistam Coringa É isso É isso É as dicas de vida Né Pessoal Queria aproveitar Aqui esse momento Agora Vocês tem mais algum Ponto que queiram Voltar do trailer Algum ponto a mais Pra gente comentar Acho que seria isso A gente já passou O pente fino Aqui no trailer Fomos e voltamos Aqui Então Acho que Seria isso Né Então pessoal Queria aproveitar Esse momento aqui Pra vocês divulgarem Em redes sociais De vocês Tá Lucas Matheus Carlos Fiquem à vontade Só queria dizer Que se não tiver Natasha Na trilha sonora Desse filme Vai ser decepcionante Cara Eu queria muito Que tivesse Shallow Now Mas A versão Da Paula Fernandes Mas Eu acho Um pouco difícil Né Mas Opa Lucas O microfone Tá Acho que ele Tá mutado Não Tô falando Nada Não Ah não Matheus O microfone Acho que Tava meio Mutado Ali Não Tamo te ouvindo Não Tamo te ouvindo Não sei se Tá saindo Na live É Gente Não te ouve É Não Tamo te ouvindo Não É isso O Lucas é um Fiquem beleza Carlos Carlos Se quiser Se quiser divulgar Para a gente O seu Instagram Para o pessoal Poder te seguir Também Poder seguir você Nas redes sociais No seu IG Né Cara É Só Carlos Voltan em todas as redes Só me seguir E aqui no YouTube No canal Voltorama E as lives de cinema Ainda tá acontecendo Ainda rola Toda Toda Quarta Sábado e domingo Assistindo o filme Com a galera Quarta e domingo Às oito da noite E nos sábados Cinco da tarde Um dia eu vou colar Nessa live Fazer maior bagunça Não Qualquer dia Eu apareço lá Para virar sub Mas Vamos lá pessoal É isso Não esqueçam de seguir O Cabando do Leitor Em todas as redes sociais Tá No nosso Instagram Facebook Tá Acompanha o nosso site Com as críticas Que a gente sempre Tá postando lá Reviews sobre o trailer Tá Então acompanha a gente As novidades A gente sempre Tá trazendo por aqui E agradecer vocês Até esse momento À meia noite A gente sabe que amanhã É dia de trabalhar normalmente Por isso queria agradecer vocês Tá Muito obrigado pessoal Tá E é isso Gente Muito obrigado A todos A participação Tá E nos vemos No próximo Próximo trailer Próxima review Quem sabe É isso aí É isso aí pessoal Muito obrigado Próximo trailer 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 Próximo trailer